E a torreta tá ali, tá? Uma, duas, e incomoda lá. Pronto. Bom, Mossega, depois de ontem ter falado da nova perk tático, que ela te adiciona um equipamento tático a mais, ou seja, se você tem uma granada de fumaça, agora você vai ter duas, quando você utiliza essa perk aqui. E lembrando que, no vídeo, eu falei, pô, mas também tem uma perk que te dá dois letais, né? Que é o estilhaço, exatamente esse aqui. Aí já imaginou, você fazer um combo desse aqui, começar uma partida com dois molotovs e começar a partida com dois molotovinho de gelo, que é a creobomba, que eu chamo de molotov de gelo, porque eu quero, entendeu? Vai ficar louco, né? E aí fica uma parada muito for fun, muito divertida, onde você vai tentar bloquear o caminho do adversário até o ponto, seja a hard point, né? Ou a zona de aflito, ou a dominação, né? O dominação que eu chamo, sacou? E aí tenta, você não vai fazer MVP, você não vai ficar top 3, a parada é atrapalhar o adversário chegar até o objetivo dele, tá bom? E aí quatro creobombas e quatro molotovs vai dar trabalho. E aí outra perk que você pode utilizar, que é o amplificado. Porque o amplificado, ele vai adicionar velocidade na hora de trocar arma pra granada, granada pra arma, uma granada pra outra, se troca muito rápido. Então essa perk aqui vai combar muito bem com essas outras duas, beleza? E como é uma classe pra zoar o adversário e impedir que ele venha pra parada, então eu acho que a habilidade do operador coméia seria o melhor. Porque aí, mesma coisa, você coloca umas minazinhas de abelha, o cara passou, a moça passou, vai tomar picada e vai morrer, entendeu? Então é isso aí, vamos testar, ver como é que vai funcionar. E você também pode fazer essa classe, depois manda no Twitter, manda bem aqui no comentário, fala pra mim o que você achou, posta também nos stories no Instagram e marca também pra eu ver, tá bom? Vamos pra partidinho de hoje que, mano, essa classe é muito divertida. Nossa, morcegada, acabou caindo aqui o mesmo mapa da última vez. É do vídeo de ontem, né, onde eu mostro a porca e tático. Que comédia, que comédia. Mas vamos nessa, olha só, já tô com dois Molotov e aqui do lado direito eu não consigo ver ainda, calma, aí. E tô com dois Molotov de gelo. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Já vou lançar lá em cima. Ah não, toquei na tela, velho. Ok. Foi. Ai, ai. Pronto, 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 pegamos, pegamos, saiu correndo. Mano, a equipe nem veio, velho, não vi ninguém, só vi uma setinha vermelha. E esse lazarento aqui. Ok, calma. Ok. Eu gosto desse mapinha. Na real, acho que no fundo, no fundo, eu gosto de ficar aqui. Pegou alguém ali. Tem dois ali. Ai. Meleca. Errei o estirinho top, né mano? Ah, não abaixo assim, se eu querer não. Ah, temos alguém parado. Mas aqui a estratégia é realmente morrer logo, entendeu? Eu vou subir aqui. E olha a velocidade que eu troco os bagulhão. Troco muito rápido. Mano, para de errar o bagulho. Ah, você está de brincadeira. O parceiro passou na frente. Ai, meu Deus. Vai, monta. Ai, tem alguém lá em cima. É, na real, é melhor eu sair daqui com a arma na mão, velho. Mesmo que ele troque a arma muito rápido aqui. Ai, vai logo. Tá, a gente perdeu o bagulho. Olha aí, ô louco. Olha aí, ô louco. Recupera a vida, recupera a vida, monta. Vai, vai, vai. Tá, é agora. É agora. Não erra não, monta. Isso, garoto. Não erra. Beleza, pegamos o B. Ali eu fechar todas as áreas, velho. Minha missão aqui... Acho que virou, né? Minha missão aqui não é matar, é impedir que a morcegada... Ah, que a morcegada, que a galera avance. Tá, acho que virou de novo, né? Então, vamos jogar aqui. Ok. Ok. Ai. Galera já tá esperta aqui, meu. Nossa senhora, mano. Já tá esperta lá em cima. Deixa eu ver se não tem ninguém lá em cima lá, porque o cara que matou subiu, né? Olha lá, tá lindo. Ah, beleza. Bom, eu acho que, assim, eu acho que a equipe adversária tá com uma certa dificuldade de avançar um pouquinho, querendo ou não. Claro que a equipe tá indo bem. Mas, ó, tamo em quarto aqui, entendeu? Mas a ideia é continuar trolando. Eu não vou nem pegar o C. Ali não tem como, né? Eles pegam o B muito rápido, quem nasce do outro lado. Tá, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Nossa, tem uma galera aqui. Ô, parceiro, acertei uma bala naquele cara. Acertei uma bala, mas não foi o caso. Não cheguei a matar. Nossa, a galera tá... Tá jogando tudo ali. Agora. Ai. Agora é a hora. Não preciso dar muita cara, né? Ai, jogaram alguma coisa aqui. Vai, 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 vai. Tá. Agora, monta e esconde. Porque isso faz parte. A colmeia faz parte. Aí, boa. Fica paradinha aqui. A colmeia matou mais um. Tem aqui em cima. Boa. Carrinho. Descontei o carrinho. O parceiro deu assistência. Boa. Olha lá. Imagina se vier um vetol, velho. Não, vem a torreta. Tudo bem. Tudo bem. Tá ótimo também. Tá ótimo também. Mano. Ai. Safado. Não vi. Nossa. Calma que eu não vi. Ai, ai. Ô, ô, ô. Oito seis dedos que eu ainda tô aprendendo. Que meleca. Mas bom, bom, bom. Bom ter morrido. Bom ter morrido. Porque aí eu já nasço com os negócios de tudo de novo. E a torreta tá ali. Tá. Uma. Duas. Ok. E incomoda lá. Pronto. Ai, virou o jogo. Lazareto. Sai. Sai. Escorrega. Desliza a bunda. Virou o jogo. Mas a gente ganhou, mano. A gente ganhou, mas ganhou muito da hora, velho. Foi muito legal aquela... Ai. Olha aí. Olha aí. Só pelo ruê. Só pelo ruê. Aí, pronto. Ai. Pronto. Acabou. Foi legal. Muito bom. Você não faz muita kill. Mas ao mesmo tempo... É uma coisa muito divertida. Não é verdade? Ai, mano. Que top, velho. O que vocês acharam, mano? Eu acho que esse... Morsegada. Eu acho que... Joga aí, mano. É muito divertido. Só fica tentando bloquear as passagens que você sabe que os adversários vão vir. Vocês não vão fazer MVP. Vocês vão ficar nem top 3. Mas é legal. E aí, pra combar, como eu falei, coloca a colmeia lá. No lugar do aniquilador ou lançador de coisa e tal. Que é suave também. Coloca pra mim no comentário. Curtiram? Testa aí. Depois você volta aqui no comentário. Coloca. Ou também você pode mandar o que você achou aí. Mandar um print lá no meu Twitter. Tá? Com certeza eu vou conseguir ver. Ou então também faz lá. posta nos seus stories e me marca, né? No Instagram. Montalvão. Que aí eu consigo te repostar também. Essa estratégia é muito engraçada. É muito divertida. Tá bom? Isso aí é mais pra Ticamor. Vê os seus sonhos. Márcio Gada. Até daqui a pouco mais vídeo no canal. Com a mãe é com a Sniper. Valeu. Fui. Ticamor. 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 Obrigado.